Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma semana de estudos do período de 13 de julho a 17 de julho. Em língua portuguesa, nós recordaremos o conteúdo das duas últimas semanas e veremos também os usos dos algarismos romanos na língua portuguesa. Os algarismos romanos são usados somente na escrita, porque na leitura os numerais romanos são lidos como ordinais ou cardinais. Por exemplo, capítulo 4 para o número 4 em algarismo romano, Papa João Paulo II, século III. No caso de se referir ao 11º em diante, nós lemos como número cardinal. Por exemplo, João XXIII, capítulo 30, canto 15, mesmo sendo escritos em números romanos. Veremos também um pouco mais do grau do adjetivo. Lembrando que pode ser comparativo de igualdade, comparativo de inferioridade e comparativo de superioridade. No comparativo de igualdade, usamos as palavras tão como ou tão quanto. O cavalo de pau é tão velho quanto a vassoura. No grau comparativo de superioridade, usamos as palavras mais que ou mais do que. Por exemplo, a árvore é mais velha do que a roseira. No comparativo de inferioridade, usamos as palavras menos que ou menos do que. Por exemplo, o cabo do espanador é menos áspero que o da vassoura. Também temos o grau superlativo do adjetivo. Observe, por exemplo, a palavra fácil. O grau superlativo pode ser muito fácil ou facílimo. Da palavra belo, pode ser muito belo ou belíssimo. Também recordaremos a classificação dos numerais, que são cardinais, ordinais, fracionários ou multiplicativos. Os cardinais, um, dois, três e assim sucessivamente. Os ordinais, primeiras, terceiro, vigésimo. Os fracionários, um quarto, dois terços, três quintos e assim por diante. Os multiplicativos, dobro, triplo e assim por diante. Em matemática, esta semana, faremos adição, subtração e multiplicação com números naturais. E também situações, problemas envolvendo estas três operações. Lembrando sempre que para resolver uma situação ou problema, devemos ler várias vezes para obter o resultado desejado e responder a esta situação. Espero que vocês tenham uma ótima semana de estudos.